O nosso clube, no nosso estádio, são locais onde fluem as emoções. Seguimos os indicadores que levam a esperança e nos conduzem ao sucesso. Tudo gira em torno de uma bola, que percorre as quatro linhas e nos prende a convidórias. Tudo gira e acontece neste retângulo com paixão. Vamos à bola! Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo a passo.